Música Aqui na conferência global sobre o trabalho infantil estão sendo debatidas diversas práticas para impedir que as crianças trabalhem. Algumas delas estão expostas nesses painéis. Você está vendo essa foto logo aqui do lado, você vai ver algumas explicações e esse painel fala sobre as políticas de trabalho e emprego na prevenção do trabalho infantil. Desde o ano 2000, a Auditoria Fiscal do Trabalho já retirou 125 mil crianças da situação de trabalho irregular. Nos últimos sete anos foram feitas mais de 27 mil fiscalizações e o governo brasileiro tem ações, tem programas para permitir a entrada no mercado de trabalho dos jovens na idade certa. Um deles é o Programa Nacional de Qualificação Tecnológica, o Pronatec, que oferece cursos técnicos gratuitos ampliando a oferta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Já foram qualificados 52 mil jovens entre 14 e 17 anos e 345 mil entre 18 e 29 anos. Isabela Azevedo, direto da Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. Certificado do Trabalho Infantil. Rápido da Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. Obrigado.